Olá todo mundo! Primeiramente, gente, desculpem pelo vídeo estar saindo tarde, mas quando o vídeo sair tarde ou eu postar no outro dia que eu tenho o costume de postar terça, quinta e sábado. Quando o vídeo possa ser postado no outro dia, por exemplo, na sexta-feira vocês podem adivinhar que o vídeo deu boró, né? Como esse também, eu já tinha um vídeo pra postar hoje, mas infelizmente o vídeo deu problema e eu tive que gravar outro e por isso que tá saindo tarde nesse tanto, então eu faço desculpa e quando acontecer alguma coisa assim, você já pode adivinhar que deu boró no vídeo. Tá desculpado. Bem, hoje o vídeo vai ser um vídeo um pouco diferente, porque vai ser o desafio dos 10 mil inscritos. O meu marido, ele é uma pessoa, um ser humano, um homem que nunca depilou. Macho. Desde quando não depilar, significa ser humano, né? Mas tudo bem. Gente, ele nunca depilou, ele é bem ursinho, vamos dizer assim, bem peludão. É ursinho, isso é bem bonito. Ele é bem peludão, então o desafio dos 10 mil inscritos vai consistir no seguinte, nós vamos, né, eu e vocês, nós vamos depilar o peito dele com cera quente ou cera fria. Como vocês podem ver, muito cabelo, gente, e ele nunca depilou, né? Ele tá fazendo striptease, cuidado com a gente menor assistindo. Então, gente, assim, se vocês querem ver a dor, o sofrimento dele, se inscreva aqui no canal. Mas se você também não quer ver a dor, o sofrimento dele, pode se inscrever também, só coloca aqui embaixo aqui. Não, não quero que ele depilou ele, eu tô com dó dele. Mas se você quer que ele depilou ele, assim, se você quer ver o sofrimento dele, se inscreva aqui no canal. Compartilha com os amigos aí, gente, porque eu acho, assim, gente, que vai ser, assim, muito legal, ainda mais que ele é muito arregão. É, vai ser legal. Ele não é arregão, vamos dizer assim, que não é que ele não vai tapar o desafio depois, mas é porque ele é muito manhoso, sabe? Ele é muito, ele não aguenta, ele é daquele tipo de pessoa que não suporta dor, uma gripe, derruba ele. É o que faz dó dó, hein? E eu acho, gente, que essa ideia, assim, nesse desafio que nós tivemos, assim, vai ser... Nós tivemos? É, nós dois. Quem que teve a ideia? Fui eu. Quem que teve a ideia, então? Não vou falar nada. Então, gente, fui eu que tive a ideia porque eu uni o útil ao gradável, gente. Eu pedi ele pra depilar, como ele não queria depilar, então eu falei pra ele, assim, então vamos fazer um desafio dos 10 mil inscritos. Se eu atingir 10 mil inscritos, a gente tem a data limite até dia 31 de dezembro. Então, se nós aqui no canal atingimos 10 mil inscritos até dia 31 de dezembro, eu vou gravar um vídeo aqui, fazer um compromisso com vocês. Eu vou gravar um vídeo depilando ele com cera quente ou cera fria, vocês escolhem também aí. E, igual eu falei, gente, se você quer ver ele sofrer, se inscreva. Se você não quer ver ele sofrer também, pode se inscrever aqui também, que nós temos outros tipos de vídeo. Eu vou ter que passar óleo ali, né, pra ficar brilhoso. Vamos usar academia, né? Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal, dê um joinha aqui nesse vídeo pra eu saber que você gostou, que você quer ver ele ser depilado. Então, muito obrigada por assistir. Não esqueça de me acompanhar nas redes sociais milhões de vezes e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí